Olá pessoalzinho querido, sejam todos muito bem-vindos porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. Não é inscrito ainda aqui no nosso canal? Aproveita agora, dá um clique aí nesse botão vermelho, aproveita, ative a notificação para você não perder os vídeos que nós postamos aqui, tá bom? Bem pessoalzinho querido, nós gostamos de simplicidade, não é mesmo? Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre unhas decoradas, mas bem simples mesmo, tá? Muitas mulheres escolhem fazer a esmaltação das unhas em casa, seja pela falta de dinheiro ou de tempo. Com isso, nós buscamos várias opções simples e rápidas para que deixe um efeito lindo, uma cara de feito no salão. Pensando nisso, vamos ver então agora algumas ideias para inspiração, tá? O Fran colocou aí esse modelo para vocês verem, tá? Com tachinha. Mas afinal, o que preciso para fazer unhas decoradas simples? A esmaltação não é nada difícil de ser feita e com um pouco de prática é possível conseguir ótimos resultados mesmo em casa, tá bom? Então, o Fran está colocando aí outro modelinho bem delicadinho. Assim, para fazer as suas próprias unhas é preciso, lógico, investir em alguns itens como cortador de unhas ou tesourinha, lixa, creme e alicate de cutículas, palito de limpeza, removedor de esmaltes, algodão, esmaltes, extra brilho e top coat. O Fran está colocando um vermelho agora aí para vocês verem, tá? O extra brilho ou top coat, ele vai deixar a esmaltação lisinha e muito brilhante. Além disso, também funciona como uma camada protetora da esmaltação, fazendo essa durar por mais tempo sem descascar ou arranhar. Olha essa azul que o Franco está colocando aí para vocês verem, tá? Inspirações de unhas decoradas são bem simples nesse vídeo. Para fazer as unhas decoradas simples, eu recomendo a compra de um pincel de ponta fina para new art, bolhador, adesivo, pedrarias, joias e esmalte com glitter. Esses itens te ajudarão na hora de fazer as artes nas unhas, tá? Aí, veja uma unha decorada com pedra bem bacana aí, tá? A primeira sugestão traz uma unha nude cheia de estilo. Assim, em uma unha foi aplicado um adesivo com o nome fé e na outra um esmalte com glitter na cor rosa gold e por fim, na terceira, uma unha com joias, tá? E a francesinha de novo aqui, né? As demais opções que nós apresentamos trazem aplicação de joias, bolinhas pintadas com bolhadores, francesinhas tradicionais e coloridas, linhas abstrata, adesivo, entre milhares de possibilidades. Dá uma olhada nessa outra francesinha também, que o Franco está colocando aí em alguns modelos. Passo a passo de unhas decoradas simples. Antes de fazer a esmaltação, é preciso preparar as unhas para receber o esmalte na cor escolhida. Assim, o primeiro passo é remover o esmalte antigo, cortar no tamanho e formato desejado e lixar. Após essas etapas, é momento de cutilar, sendo algo dispensável. As cutículas servem como uma proteção natural para as unhas, tá? Agora é hora de começar a pintar as unhas para protegê-las de possíveis manchas. A dica é passar uma camada de base incolor. Além disso, ajuda a nivelar as unhas e permite que a cor do esmalte escolhido fique mais pigmentado, já que não será mais absorvido. Para deixar as unhas mais fortes, há no mercado bases fortalecedoras, que deve ser passada antes da incolor. Após secar a base incolor, é hora de fazer a esmaltação e decoração escolhida, tá? O modelo que escolhemos aí, que vocês estão vendo, de unhas decoradas, traz uma esmaltação em degradê, usando como base um nude e nas pontas um preto, com glitter prata. Essa técnica é chamada de baby boomer e para fazer é preciso de um pedacinho de esponja, tá? Bom, assim, após aplicar o esmalte nude e esperar secar, você irá colocar no pedacinho de esponja, as cores que serão aplicadas em degradê. Assim, faça uma linha do nude e preto e aplique na pontinha das unhas, dando leves batidinhas, tá bom? Para finalizar o degradê com outra esponja, aplique uma camada de esmalte glitter e aplique na ponta das unhas também com batidinhas. Na filha única, unha do dedo anelar, foi aplicado um adesivo de folhagem com strass, para deixar a esmaltação lisinha e brilhante. Aplique uma camada de extra brilho ou top coat, tá bom? Bem, pessoalzinho querido, nosso vídeo chegou ao fim, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, o seu joinha pra mim, o seu like, que ajuda muito o nosso canal, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!